Fala galera, droga do Bredaço, aqui é o Telegram de Curarão de Game, estamos aqui de volta com força para o décimo terceiro episódio, não é dezembro, mas já estamos no décimo terceiro, vamos, tinha comprado o Corvetão, brabíssimo, esquece, o que a gente vai fazer, terminar a pulseira azul, então vamos lá dar um cabo nessa pulseira azul, opa tem carro no celeiro, é verdade, vamos lá já pegar esse carrito já, onde será que deve ser, imagino que Deva ser por aqui né, nessa região aqui, aqui mesmo Você chegou ao seu destino Em busca de pechinchas, quantos por cento? Não tá aparecendo? 27 já, pô Eu acho que não foi aqui não, opa Vamo Volta logo na sequência Olá Você tá escutando a Horizon Base Arena, o que mais pra se falar? Ah, achei que ia falar alguma coisa Interessante, falou nada Cara, não é na estrada de terra Ah, é sim, ele ó, passei Corvetão, Corvetão Não, fala chama no Corvetão Que carro que é? Eita, o carro do 007 Não? É né? Cara, isso é um celeiro caído do céu Essa belezinha é o Anocentes 300 SL Coupé E tenho certeza de que você vai concordar que é um dos mais lindos carros já fabricados Não sou muito fã não, mas Não sou fã não, não sou fã não, mas Quando eu terminar Você usa É, quer dizer, eu não vou usar não É, não vou usar É, esse carrozeiro, tem quem ache legal Eu, por exemplo, não acho legal não, mas Tem quem ache legal Vamo lá terminar esses eventos de pulseira azul Ó, mais 28% de desconto, vamo Que carro 70S na Rackout Deve ser de 70 a 79 Beleza Você não pode participar desse evento nesse carro Selecione outro na garagem É, classe S, né? Ou não, não é classe S Peraí, ué Ué, Playmalf, ué Me enganou, pô Não, pô Playmalf cuda, pô Aí me enganou, pô Eu vi pela fotinha É o cuda, pô Não é o Não é BMW, não Nossa Sim, sim, sim Vai descer pra 400, mano É muito forte Cê é louco Vamo de cuda Vamo estrear o cudão Bora Estrear o cuda Desculpa Cuda M-cuda Se tomar bloco no vídeo Não sabe porquê, né? Sabe, é... Se você estiver nervoso demais É só sair na primeira curva Eu te dou até um empurrãozinho Se precisar É, engraçado O que aconteceu? Tch... Vamo Agora eu vou passar todo mundo na primeira curva Já Aí, ó Agora vai, pô Os carros dos caras parece que é bem mais rápido Tudo bem Vai, 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 vai Tem que passar esse cara rápido, pô Tem que alcançar os outros Vamo Ó Agora eu tô indo bem Meu, meu Que drift Ah, agora é o câncer, pô Agora não tem jeito Eles freiam aqui, ó Nessa curva da frente, ó Pode tentar passar agora, filhos Vocês não conseguem Podem tentar à vontade Eita porra É o drift É o drift, tpe Niau Ó, essa aqui mesmo Mesmo ganhando ainda Tipo, foi difícil, véi Ó Ó, tipo Não ficou uma diferença tão grande, não E não tá na dificuldade Mas difícil Doideira É isso Conseguimos Escorregatio Fazer os conquistas de sempre Opa, pulseira rosa Vamo É um cara determinado Tem uma pulseira rosa na central da corrida Com seu nome nela Vejo você lá See you lá See you lá See you lá Um carro, carro Que eu tô com corvetão Eu vou continuar com o Kuda É um carro God Diablo Que carro que é esse? Só eu e você Eu te dou meu carro Se você me vencer Que carro que é esse, Diablo? Que curioso Será que vale Já fazer agora? Ganhar esse carro logo? Vamo Eita, tá pronto já o Olha lá Beleza É Vamo lá Que carro que eu posso correr? Ah, eu posso ir de dojão se eu quiser Ah, eu posso ir Eu não posso ir com esse daqui não? Por que não? Por que eu não posso ir com o M Kuda? Ah, eu vou dojão, pô Eu gosto do dojão Puxa um carro legal Usar o carro do Do antigo do ano Pra derrotar o novo, né? Ah, essa aqui é Diablo God, hein? Pô, God God, carro, mano Pô, se nós ganhar É pô, GG, hein? E aí Eu vou só baixar essa música aqui Com todo respeito Se não vai dar direitos autorais Ali vai dar problema, né? Rapaz, tô achando que eu Tenho um carro Meio devagar pra corrida, né? Meio devagar, pô Ai, se não fosse aquele carro Ali, velho F F, F, F F, F F, 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 F F, 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 F F, 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 F Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso aqui é uma corrida valendo carro, fião. Não tô nem aí como é que eu vou ganhar. Vencer é vencer, já dizia o Toretto. Não importa os meios. E tem que frear também. Tchau, tchau. Não vai conseguir não, fião. Não adianta. Não vai. Ele tirou o pé, hein? Ele ia vir, ele tirou o pé, eu vi. Tá, mas me dê esse carro aí mesmo jeito. Você pode ficar com ele, cara. Cuidado quando for tocar pra terceira, que eu acho que o câmbio tá pra cair. Tá, né? Vamos entrar. E aí, como está? Sua pulseira ainda está esperando na central da corrida. Venha pegá-la. Vamos pegar essa pulseira depois de terminar. Olha só. Vamos dar uma aceleradinha. Ah, legal. Um bom carro. Legal. Bom, mas é isso, galera. Esse vídeo ficando por aqui. Espero que você gostasse. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu gostei. Nos vemos no próximo vídeo. Até amanhã. Valeu. Falou. E fui. Fui.